Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal do YouTube. Eu sou o Ria Araújo e esse é o meu canal do YouTube do Ria. Tem quem quiser, rapaziada. Tudo bem com vocês? Como é que tá tudo? Sempre sendo? Como é que tá tranquilo? Hoje é dia de Corinthians e São Paulo pela quarta rodada no Campeonato Paulista ou Secrete de 2022. Bom, se você chegou a olhar, hoje é dia de mais um clássico paulista, mais outro clássico para ter gente pensando assim, os clássicos do Cori não começaram muito bem no campeonato. A gente não começou muito bem, pra falar bem a verdade. A gente não começamos muito bem nesses dois que a gente fez contra o Palmeiras de 4x2, contra o Santos de 2x0 e agora a gente vai jogar contra o São Paulo. Bom, eu preciso de vitória pra gente acabar fugindo da eliminação do campeonato, mas a gente precisa vencer de qualquer jeito e ir pra cima desse desafio. Então, a gente precisa poder gente classificar para a terceira fase, que é as quartas de finais. Bom, rapaziada, se você chegou agora, já se inscreve no meu canal, aqui no meu canal, aqui embaixo. Já ativa o sininho, que é muito importante. Já compartilha com o amigo, compartilha com a família também. Também não se esqueça de deixar seus comentários, depois eu vou lhe responder. E também não se esqueça de deixar 26 likes nesse vídeo. Vamos bater nossa meta de 26 likes nesse vídeo, beleza? Acabou de chegar vídeo novo no meu canal sobre o jogo do Corinthians de Santos. Se você ainda não viu, vai então, vai deixando seu like, deixe seus comentários. Vai deixando seu like e se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, beleza? Então, vamos lá então, rapaziada. Vamos ver o nosso vídeo, vamos mostrar como é que está. Vamos mostrar os resultados e vamos mostrar a tabela do campeonato do time do Corinthians. E a gente vai ter uma notícia para dar para vocês, ok? Então, beleza, é só trocar o vídeo. E aí, é só a gente trocar a câmera. Não precisa trocar de vídeo, só vocês trocariam a câmera. Só a gente vai mudar a imagem para vocês verem, beleza? É isso, rapaziada. Então, vamos dar uma olhada aqui. Vamos mostrar então os resultados que aconteceu entre Santos e Corinthians. E o Corinthians, você está vendo aí, o Corinthians acabou perante 2 a 0. Os gols marcados foram o Ricardo Goulart e o gol do Mattson. O Mônica Branco até foi 1 a 0, depois o segundo acabou terminando 2 a 0. Então, vamos lá. Então, teve Ponte Preta e Guarani lá no Moisés do Caleri. E foi empatado 0 a 0. O Bragantino ganha de 1 a 0. Ganha de 1 a 0 em cima do Botafogo. E o São Paulo, que ele vai se enfrentar hoje, acabou ganhando o Palmeiras 1 a 0 lá no estádio do Morubi. Do Bragantino, que eu não falei, jogou lá na cidade de Brangas. Beleza? Então, vou mostrar então a tabela do campeonato. Para a gente mostrar aqui para vocês. É o líder, é o Bragantino com 7 pontos. Segundo, é o São Paulo com 6. Terceiro, é o Palmeiras com 6. E quarto, é o Botafogo com 4. Em quinto, é o Varane com 4. Em sexto, o Pontipeta 3. E zona de eliminação, é o Santos com 3. E o Corinthians com 0. Já são 3 derrotas, 2 gols marcados, 7 gols sofridos, 5 negativos. Já o São Paulo está em segundo, 6 pontos, com 2 vitórias, nada de empate. Uma derrota, 6 gols marcados, 5 gols sofridos e 1 saldo de gol. Mas precisa vencer para tentar fugir do campeonato, né? E o artilheiro do campeonato paulista é o Rigoni do jogador de São Paulo com 3 gols. O segundo, é o Davidson do Palmeiras com 2. O terceiro, é o Ronald do Botafogo com 2. É isso aí, rapaziada. O Jô tem um gol, o Redalto Augusto tem um gol. Aí os outros jogadores também tem um gol, né? Do São Paulo nós temos o Luciano, o Galerinho e o Cão. E também que tem um gol. Bom, do Sá chegou o Ricardo Lai e o Mattson. Do Guarani chegou o Júlio César, do Casbrek e da Ponte Preta. Tem o Júlio, o Júcio, o Pedro Júnior, o Matheus Santos. Do Palmeiras temos o Deverson, o Gustavo Scarpa, o Zé Rafael, o Rafael Veia. Do Botafogo, o Gabriel Calebres, o Alessandro, o Bruno e o Michel. Do Bragantino nós temos o Lucas e o Vinícius, o Bruno Tubarão, o Hurtado e o Arthur. Do Corês temos o Jô e o Rinaldo Augusto. Do Botafogo tem o Ronald, que está em terceiro. E o Davidson do Palmeiras está em segundo, com dois gols. E o Rigon da Atiria, com três. O líder de assistência foi demonstrado rapidinho e ainda não tem. Temos o Raul do Bragantino, com dois. Temos o Rony do Palmeiras, com dois. E o Joseph do Botafogo, com dois. Do Corês nós temos o Jô com um. De esses outros jogadores, tem um só, que é o do Bragantino, que é o Jadson da Silva. E o Ramírez do Palmeiras, do Ramírez do Bragantino, com um. Do São Paulo nós temos o Igor Gomes, o Patrick e o Rio Rigoni. Do Paul B. Seus, Derson, Rafael Veiga. Dos Guarani, Giovanni Augusto e o Ivone dos Santos com um. Esse é o Tio. E a notícia que eu ia dar pra vocês, que é o seguinte, rapaziada. O nosso jogador Jô, que jogou três jogos e acabou fazendo um gol e dando uma assistência. E tá com nível 6,3 de estrela, nível como ele tá jogando o time do Corinthians. Ele não vai poder jogar hoje, porque acabou se machucando e vai ficar quatro dias sem jogar. Então, não tem nenhum jogo como o Cintra Vani, mas a gente vai estar sempre usando o Roger Guedes na frente. Ou ele coloca o Boa na frente. O Renato Augusto também já jogou na frente e tal. Mas a gente vai dar aquela probabilidade de atacante. Bom, então vamos lá. Então, o time do Corinthians, que é o nosso técnico. Nosso técnico Corinthians, que é o Fernando Lázaro. Leva o Fernando Lázaro, que é o técnico inteirinho do time do Corinthians. O time do Corinthians vai jogar com o nosso, que é o novo jogador, que é o goleiro Ivan. Que é o jogador que veio lá da Ponte Preta, que vai ser de titular hoje no lugar do Cássio. Eu coloquei o Robson Bobu, no lugar do Jô Victor. E lateral direita eu coloquei Duque Heróis. Zagueiro com Gil. E Bruno Melo com a lateral esquerda. Já está substituído o Fábio Santos, que está substituído o Duque Heróis, que está substituído o Fagner. O Robson Bambu, que é o Zagueiro, que está substituído o Jô Victor. E o Ivan, que está substituído o Cássio. De volante eu coloquei Cantini, Renato Augusto e Juliano. Na meia direita vai ser o Mantua. E na esquerda, Gabriel Pereira. E lá na frente vai ser o Roger Guedes. Bom dia, eu quero dizer o Carlos Miguel. O Matheus Donnelli, o Guilherme, o Raul de Gustavo, o Lucas Pito, o João Pedro, o Rony, o Xavier, o Watson, o Paulinho, o Juan de Oliveira e o Juan. E os outros jogadores não vão poder jogar. Então eu coloquei o Fábio Santos, o Fagner, o Jô Victor e o Cássio. Vou dar aquela descansagem e o próximo jogo eu coloquei eles. Aí o Guilherme e o Busquim também vão descansar. E o João, que está mais claro, vai ficar quatro dias sem jogar. Beleza, o Cactão vai ser o Renato Augusto. O que vai bater a foto é o Renato Augusto, o Juliano e o Mantua. O comandante da esquerda vai ser Gabriel Pereira. Na direita, na direita é o Renato Augusto, o pênalti é o Renato Augusto. Então beleza, aqui está tudo certinho. Aqui, na ofensivas e defensivas, estão tudo certo. Então beleza. Bom, então o time do São Paulo, quem vai jogar no gol é o Thiago Volpi. De zagueira é o Miranda, capitão hoje. O Diego. Temos o zagueira é o Diego. Temos o Arboleta. O volante é o Patrick. O Luan. E na meia direita é o Rigoni. Na esquerda é o Reinaldo. E meia atacante é o Gabriel Sara. De lá na frente, os dois retrabantes é o Luciano e Eder. E reserva são o Jandrei, o Alci, o Eto, o Léo, o Igor, o Vinícius, o Rafinha, o Rodrigo, o Nestor, o Micão, o Igor, o Gomes, o Ayrson, o Caleri e o João. Esse é o time do São Paulo. Aqui está tudo certinho. O Tec é o Rogério Cine. E a gente vai jogar no estádio do Curitias. Está vendo o Coutinho e o Miranda. É de noite. Cuida aí o olhar, né? Gente que o Curitias gosta de jogar. Vamos aqui. Maranhinha. Palmeiras, São Paulo. Quer dizer, Palmeiras, Santos. Branco, Preto e Branco. Vamos de Branco hoje e eles vão com 1, 2, 3, 4. Não, eles vão com Vermelho, senão ele vai com Fugir. Então a gente vai de Branco e eles vão de Vermelho. Então, confirmar o time do Curitias vai jogar com Ivan, Rodson Bobu, Gil, Bruno, Medo, Queiroz, Cantinho, Renato Augusto, Juliano, Mantua, Gabriel Pereira e Roger Guedes. Na na frente é o Marcos Donene, o Carlos Miguel, o Matheus Donene, o Guilherme, o Raul de Gustavo, o Lucas Pitojo, o Pedro, o Rony, o Xavier, o Arson Paulinho, o Rô de Oliveira e o Luan. E esse é o reserva do time do Curitias. Aqui tá tudo certinho, que vai bater a foto é o Renato Augusto, o Juliano e o Gustavo Antuano. Na esquerda é o Gabriel Pereira, na direita é o Renato Augusto, o Pênalti, Renato Augusto. O jogador vai atacar nesse nenhum hoje. Então, aqui tá tudo certinho. Aqui também tá. E aqui também tá. O time do São Paulo é o Thiago Volpo, o Diego, o Miranda, a Arboleta, o Luan, o Patrick, o Rigona, o Reinaldo, o Gabriel, o Sara, o Éder e o Luciano. O reserva são o Jandrinho, o Bárcio, o Beto, o Léo, o Vinícius, o Rafinha, o Rodrigo, o Néstor, o Nicão, Igor Gomes, Alisson, o Caleri e o João. Beleza? Esse é o time do São Paulo. Aqui tá tudo certinho. Então, bora pro nosso jogo. É isso aí a fazer.